Salve, salve, pessoal! Seja mais uma vez bem-vindo ao Portugal na Lata. Se você não me conhece, meu nome é Hugo Guerreiro. Vivo em Portugal com a minha família há três anos, eu e a Patrulha e as crianças. Peço licença para entrar no seu telemóvel, para entrar na sua televisão, onde é que você esteja. Eu estou aqui de máscara, estou aqui no aeroporto do Porto e quero mostrar para vocês a saída aqui do aeroporto quando vocês chegarem no Porto, para vocês pegarem o metro aqui, comprar o bilhete, pegar o metro para ir até a Trindade, para ir até a central do metrô aqui, do metro aqui de Portugal, para vocês poderem se deslocarem aqui de uma forma barata e justa, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui ali do outro lado, vou virar a câmera e mostrar para vocês ali o outro lado, que é a saída quando vocês saírem do corredor, passar pela imigração, passar pela alfândega e vão sair aqui onde eu vou mostrar, tá bom? E depois eu vou seguir o caminho que vai dar lá no metro para mostrar para vocês, acompanha aí. Pois é ali pessoal, lá naquela fachadinha azul lá, vou avançar até lá na frente discretamente aqui para não chamar muita atenção também, né? Porque vocês sabem que não é muito legal filmar as pessoas, então como eu estou de longe, então pegar aqui mais ou menos, lá naquelas portas, lá é onde vocês vão sair. Agora nós vamos seguir aqui, vou baixar aqui a câmera, vamos seguir aqui até o metro. Ali é onde vocês vão sair, vamos pegar aquele corredor ali onde está o pessoal. Vamos seguir aqui, tá vendo ali a placa? Descer essas escadas em direção do metrô, do metro, do porto. É aqui mesmo no aeroporto, aqui mesmo dentro. Aqui dentro tem a estação de metrô, vocês vão descer aqui, ó. Tranquilo, fácil, acesso. Olha aí. Vamos virar aqui a direita. Vamos passar por esse corredor, por essas portas aqui. Se precisar de toalete, tem aqui a sua frente, dos dois lados. E aqui a frente vocês vão ver as bilheterias onde compra o passe, tá bom? Olha lá onde está o pessoal comprando o passe. Eu vou nessa daqui para mostrar para vocês. Aqui você já vai ver, Trindade. Se você quer ir para a Trindade, que é para onde temos que ir. Tanto de um lado como do outro, tá bom? Você vai vir nessas máquinas, ela dá toda a instrução. Toda a instrução de ticket, aqui ela dá toda a instrução para você. Como comprar o bilhete. Você vai pagar 2 euros no seu bilhete. Você vai comprar mais o cartãozinho também. Explica tudo certinho aqui nessa máquina. Tá? E você vai comprar aqui, tá bom? Depois você vai subir as escadas e já vai estar dentro da estação do metro, tá? Dentro da estação do metro. Vai validar o seu bilhetinho na maquininha que tem aqui. Já vai estar dentro da estação. Tranquilamente. Olha aí. Valido o bilhetinho aqui. Você valida o seu bilhetinho aqui e pronto. É só aguardar o metro. É só aguardar o metro aqui na estação. Fácil, fácil. Então, entendeu como é fácil, pessoal? Como não tem segredo. Você vai comprar esse bilhetinho lá na máquina. Que é o andante, tá bom? É o andante. Você vem aqui e vai carregar ele aqui. Carregou. Já está válido. É só seguir em frente tranquilamente. Não tem segredo, tá? Dois euros. Você vai pagar ali. Mais o valor do cartãozinho que vai ser seu. Para você usar em outras viagens, tá bem? E vai tranquilamente até o seu destino. Aqui é o final, o aeroporto. Agora nós vamos para a Trindade. Lá na Trindade você tem várias. É que nem a Praça da Sé em São Paulo. Tem vários destinos, tá bom? Então, a maioria das vezes as pessoas vão ficar hospedadas no porto. Então, assim, ali tem a Trindade que você pode descer. Tem o Aliados que você pode descer. Se você for para Gaia, Jardim do Morro, vai pegar sentido Santovídeo, linha amarela. Mas é muito fácil, muito explicativo. Não tem segredo. Você pode ir tranquilo. Olha, o metrô já parou aqui, o metro. Nós vamos pegar ele, né? E vamos lá para Santovídeo, que é a nossa região, linha amarela. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido bem como é fácil, como vocês podem fazer tudo sozinhos, tá? Pode pegar o metro tranquilamente com as suas famílias. É seguro, é limpo e vai te deixar no seu destino, tá bom? Então, é isso aí. Um grande abraço. Vou mostrar mais um pouquinho depois que nós entrarmos no metro. Se estiver gostando, deixe seu like. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Tamo junto. Bem, o metro chegou aqui na estação Trindade. Essa é a estação Trindade, onde vocês vão descer. Tá bem? Aqui. Aqui é a final. O metrô para aqui, não tem para onde ir. É o final dele, e vocês vão seguir em frente. Aqui vai seguir o destino de vocês. Ou vai para a linha amarela onde eu vou, ou vai para outros. No caso aqui, quem vai para a linha amarela, quem vai para Santo Ovidio, quem vai para Jardim do Morro, São Bento, Aliados, desce aqui e vai para a esquerda. Olha lá. Santo Ovidio. Desce aqui e tem aqui, vai de cá, vai de cá. Você escolhe para que lado você quer descer. Precisar de uma casa de banho, aqui é uma casa de banho, dentro do metro, vocês podem ir. E é isso. Desce aqui, pega o metro ali na estação aqui embaixo, que vai sentido Santo Ovidio, linha amarela. Não vai sentido Santo Ovidio, linha amarela. E vocês vão, quem vai para Jardim do Morro, quem vai para Câmara de Gaia, General Toro, São Bento, é tudo para esse destino aqui. Agora, se você for para outra região, Matosinhos, Pobas do Varzim, Estádio do Dragão, Senhora da Hora, já é outro caminho que você vai fazer, tá bom? Mas tudo aqui na Trindade. A Trindade é como se fosse a Praça da Sé em São Paulo. Vai te levar para vários destinos. É só você seguir. Então é isso, pessoal. Um vídeo rápido também, finalizando aqui. Espero que vocês entenderam como é que sai lá no aeroporto e pega no destino das estações de vocês. A maioria vai para o centro do porto. Então fica mais fácil descer na Trindade e seguir o caminho de vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês se gostaram. Se inscreva no canal, ajude o canal aí, como a gente pode ajudar vocês com informações também, tá bom? É um vídeo mais para clarear a mente, para vocês não terem medo quando chegar aqui no porto, no aeroporto Sacarneiro. Vocês descem tranquilamente, vocês compram o bilhetinho de vocês, vai ter sempre alguém para orientar e vocês podem ir para o destino de vocês facilmente. Um valor pequeno, não vão gastar dinheiro, tá bom? Não vão gastar dinheiro com Uber, com táxi, tá bom? E ninguém precisa se deslocar até lá para buscar vocês. Vocês podem fazer tudo sozinhos. Então um grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar o Portugal na lata.